Fala meu camarada, está começando o fato do fã. E hoje temos uma nova casa, novas mulheres maravilhosas, mais um trouxa. E o nosso vacilão de hoje é o Guto, um homem à extinção. Ele nunca experimentou o chiclete do desejo. Quem me contou esse segredinho foi o Elton, o nosso cúmplice. Elton levará nosso menininho no bar, onde ele vai conhecer Ken, a fatal Raquel, a nossa nova isca. E ela seduzirá Guto e levará pra casa dela o último Zona Leste Vires. Aí, meu irmão, entro eu, o titio sem dente, o cara que empata mais com o tubo que filho pequeno pedindo mingau. E mostro pra ele que castidade é coisa séria, meu irmão. Mentira! Eu não tenho coragem, ó, tem um monte de tatuagem, mas eu não tenho coragem de colocar o peixe. Eu furei o umbigo também. Qual é o intuito de você furar o umbigo? A gente tem uma aposta, o cara fala assim, coloca o peixe no umbigo. Ah, e aí? Você manda você furar outra coisa, e aí? Você fura? Ah, depende do que for. Vai no banheiro, já vem. Desenvolveu mesmo, hein? Ah, desenvolveu mesmo, tio. Eu chocou na construção. Nossa, mas desenvolveu ali, ó. Foi um coração. Fez um coração aí, meu. Se passar no óculos, eu cuido. Me responsabiliza agora pela criança, me responsabiliza. Então fica bebo? Pode ficar bebo, pode ficar. Vai embora com a gente, vai. Não tem ninguém em casa, vai embora com a gente. Bom, resolvido. Não tem ninguém em casa, de pessoa assim, tipo de fazer um Aptorzinho. Só nós? Ou tem muita gente? Não tem ninguém. Ah, só nós? Ah, da hora, da hora. A gente tá esperando a chegada do cúmplice aqui, que é o Elvin. Olha que bonitinho, gente. Isso é uma bichona, né? Entrada. P***, cara de tirilica mesmo, ó. O cara parece um pirilito. Olha, irmão, esse cara é muito absurdo. Cara, a orelha dele dá pra ele sair daqui voando. Nesse momento, a Raquel tá no banheiro colocando o ponto. Já namorou? Pior que nunca. Nunca? Eu, em seu médio, eu tava com a namoração. A minha unida, p***. Minha semana que tá, os caras falam. Ô, butão. P***, a minha pareceu em mim. Não, não. Que que é esse cara aí? Ela tem nada que fecha a roda. Ela é um batom que parecia rosinha, parece que ela é mesmo. Senta a mão, mulher. Quer beber alguma coisa? Se quiser. Ah, mas eu pego ali pra gente, ó. Abre a geladeira pra gente, pego ali. A geladeira é o seguinte. Tá travada, ele não vai conseguir abrir nem ferrando a geladeira. A geladeira tá um bloco, ó. Tá ligado. Tem muita coisa ali. O que que foi? Tá fechada aqui. Olha, você tem que abrir. É sério que você não tá conseguindo abrir essa geladeira? Tô puxando, mas não vai. Ai, eu não acredito. Você não comeu feijão hoje. Não tá possível. Você não tá conseguindo abrir essa geladeira. Na verdade, a gente tá conversando com o meu pai. Ele só foi em dobro. Filma. Não dá pra gente. É um p*** que foi inossauro esse cara. Meu Deus, é muito fraco. Você não conseguiu abrir a geladeira. A geladeira é delicada, eu abro. E o pouquinho que eu tinha abalá. Até os visões. Não dá, não dá esse cara. Tenho saudade da minha babada. Ele não mandou essa. Como assim? Não, tipo assim, não era babá, Lová. Tá com fome? Se quiser comer o salgado, ó. O salgado tem pimenta pra... Ah, tem dois quilos de pimenta até. Então, é o salgado do demônio. Dá na boquinha dele um negocinho. Come, come. Barde a berola agora. Tá gostoso? Tá. Olha o rejeito. Come, come. 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 Se for difícil, pensa, né? Já arranca a camisa dele e começa a fazer massagem nele, vai. Tá sujando tudo. Tá sujando toda a camisa, já é. Monta de frente e brinca de cabelinho pegando no cabelo dele, fazendo assim. Aí pega... Continua que tá maravilhoso. Norte, sul, leste, oeste. Faz todos os pontos cardíacos. Esse cara não fala, ele não reage, tem que sacudir ele. Se eu não visse usar no banheiro, desde a hora que a gente montar. Usava o rostinho, você ia colocar ele no meio batido. Até agora tá muito bem, você já me ganhou só pela sacudidela na cabeça dele. Vai lá checar com ele, vai lá, vai lá. Vai lá checar com ele, vai lá, vai lá. Ele é muito estranho, meu irmão, ele é muito estranho. Não, ele é diferente. Ele é diferente da humanidade. Solta cheiro de merda, mas vai soltar. Porra! O que cheiro é esse que é o meu peito? Como tá você, eu me lembro alguém. Fala, best-tab. Fala, fala, fala. Vai, flama, fala pra mim. Basta! Vamos pra cuequinha, faz um desafio pra ele, se ele é bom mesmo. Se ele é safadão, se ele é tanadão. Se eu não toparia fazer o que eu quero. Contente. Ai, que tipo, eu tenho uns petixes meio diferentes, assim. Eu peguei lá no quarto e queria saber se você topar. Ó, eu vou no banheiro, você se troca. Por favor. Ninguém nunca colocou. Por favor. Por favor. Vamos ver, vamos ver se ele vai pro açúcar. Vai pro banheiro. Pra mim, você coloca? Coloca. Sério? Eu vou no banheiro, você coloca? Coloca. Tá, eu vou lá no banheiro, tá? Já sai de lingerie do banheiro, tá? Você entrou com açúcar? Eu coloquei. Tira, pode tirar do short. Eu vou dar vontade. Espera, deixa eu ver. Calma, espera, vem aqui. Deixa eu ver. Eu quero parar de fazer esse quadro. Oi, amigo, não dá mais, cara. Isso aqui eu tenho um problema, começa a remontar. Dá uma dançada pra mim, diferente. Aí, ó, tá sendo super bem, ó. Meu, o que que é esse cara, velho? Ele é genial. Eu percebi. Ele é genial. A boquinha dele. O que que você quer de mim? Na verdade, é minha. Na verdade, fale. Fala. 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 Mantenha, Raquel, que eu quero observar esse ser humano por algum tempo. Por favor, fecha a mesa. É a maior cara dele. Mantenha, Raquel. Traz pra mim. Escuta a mãe, escuta a mãe. Mente ouve, menta, meu fombozinho. E morreu. Ó o mamilo dele. Tem um piercing no mamilo. Tem um piercing no mamilo. Meu, que cara esquisito, velho. Tem um piercing no mamilo. Isso aí foi de um desafio que a gente fez aí. A gente desafiou ele a colocar o piercing aí. Colocou até no umbigo ele colocou. No umbigo também? Ele colocou no umbigo, só que aí tirou. Era rosinha, aí tirou. Mas no mamilo ele deixou. Ele tá mexendo. Ele tá ficando em uma espinha no mamilo. Olha só. Ô, velho, esse cara deve tomar medicamento e tá rachafrido. Esse homem tá vendo uma constelação na cabeça dele. Você é excêntrico. Você gosta de coisa diferente? Você gosta? Gosto. Soledra excêntrico. Não pode errar sua próxima palavra. E. P***. Daí. Soledra. E. P. E. S. E. Não. E. 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 Você arrasou. O quê? Está ótimo. Está ótimo. C.O. S. I. C.O. Arrasou. Pascualha, essa é pra você, moleque. Vai pegar um Pikachu, né? Aí eu vou no meu quarto já volto. Fecha a mesa, ó. Ele vai fazer uns... Vai, vai, vai. Eu voltei agora. Quer saber o que eu trouxe pra você? Dá uma sacudidinha no cabelo dele antes. Só pra matar e tirar mais um cardo. Vai, ó. Nossa, não tá aí. Eu danço pra você se você colocar. Ó. Eu danço pra você. Ó a carinha dele, ó. Ele parece criança numa loja de doce. Criança na padaria, assim, ó. Põe o Pikachu nele e dança. Agora eu quero te ver assim. Eu vou dançar pra você assim. Que tacar no tiririnha? Esse é o melhor da história. Não vai ter outro, irmão. Fala papê baquígrafo pra mim. Fala papê gaquígrafo pra mim. Fala papê gaquígrafo pra mim. Pá-pê. Pá-pê baquígrafo. Fala. Fala. Pá-pê baquígrafo. Pá-pi-graqingrafo. Pá-pi Papi, papi, bachrigafu. Bachrigafu. Ai, eu adorei você aqui só um pouquinho, cara. Eu quero ir embora. Acabou o passo, eu vou ir embora. Já rendeu. Por favor. Vou te levar para a porta agora. Vamos sair daqui. Coloca a sunguinha na bunda dele. Vamos ficar a sunguinha, pede. Vai se pegue na minha frente. Eu te... eu te queiro. Fala igual a neném comigo. Você parece um neném? Fala igual a neném. Gostou, gostei. Gostei. Você gostou? Sacode, sacode, sacode. Sacode aqui, vai. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Caralho, que vergonha. Começa a se bater na cara. Se bate na cara pra dançar mais. Ah, não é? Vai. Vai, primeiro, quando você tá gostoso. Vai, gente. Faz no seu peito o que você quer fazer comigo. Faz no seu peito o que você quer fazer comigo. Vai, gente. Bate na sua bunda, bate na sua bunda. Eu nunca imaginei que ele ia fazer tantas coisas assim, ele me surpreendeu, ele é verde cara, ele é verde cara, ele não é pode ser ele, ele é por isso que está na assíde aí, meu, você parece virgem. Não, você parece virgem. Nossa, fala isso não. Por que? Sabe uma coisa razão? Tem que entender. Ai, não. Nossa gente, tava fazendo uma sacanagem da grande com esse. A Raquel vai descer e vai pedir pra ele ficar ali no quarto. Fica aí na minha cozinha. Nessa que desceu vai entrar uma outra moça lá na cama, será que ele vai encarar? Agora vamos ver, vamos ver. É outra mulher. Pô, você tá com uma cara estranha. Ele tá achando que é a Raquel, ele tá tão mamado, ele tá tão louco, chacoalha a cabeça dele. Adorei você, sua vida. Onde você me conheceu? No bar. No bar? O cara tá muito... Vamos trocar de novo pra saber se ele vai perceber? Fica aí que eu vou pegar uma surpresinha pra você, tá bom? Olha a cara dele. Ei, garanhão, hein? Tudo bem? Tudo bem? Já trocamos de novo. Olha, ele tá tão louco que ele não tá nem mais percebendo. Sabe como é que ela estranha? Tô louro, né? Tchau, tchau, tchau. Vamos ver agora ele pequenas duas. Ele vai achar que tá bêbado, ele vai fechar o olho, ele tá muito louco. Tá sentado. Uma surpresa. Pode entrar as duas no quarto. Vamos ver a cara dele. Nossa. Ele vai ter um treco. Demais. Demais. Ele deve falar assim, Jesus me tocou hoje. Quando você as duas sair, eu vou entrar, tá? Fica sentado aí. Melhor eu vir agora. Eu vou chegar lá e o de cuequinho, vamos ver o que ele vai fazer. Que casal da cabeça que dá para a pot lenortize para atacar. A foda das som de bamba e o da matemora? Vamos ver. O que é isso para mim? Ele vai ter um dos oposagens de blog. E fez dois fatos badass Hertie. Meu pé no leito é duro. Eu sou seu fama. Tá bem? Então vem. Suave. Você achou que ia transar hoje, né? Eu tava... Vou sair da seca, moleque. Ei, moleque, vai me chamar bom hoje em casa, né? Ah, vou bronhar hoje. Olha!